Ué, qual a sua posição em relação ao ingresso do Serra Gomes ao partido PDT? Olha, tratar desse assunto como fato já concreto eu não posso, porque o deputado André Figueiredo, com a lealdade que tem a nossa amizade, me telefonou e disse exatamente como as coisas estão acontecendo. O ex-governador Círio Gomes, o ex-governador Ciro Gomes e o atual prefeito Roberto Claudio estiveram com o Lupe, que é o presidente nacional, e com o André, que é o presidente regional, dizendo do interesse e da simpatia que tem em ingressar no PDT. Mas isso só se eles não conseguirem resolver alguns problemas, alguns conflitos dentro dos próximos partidos que eles estão afiliados. Então, eu tratar disso como fato concreto poderia manifestar a opinião que não seria condicente com a nossa conduta. eu prefiro esperar saber se realmente isso